Após muitas discussões, a Prefeitura e a Santa Antônia Energia chegaram ao acordo onde o maior beneficiado será o principal patrimônio histórico da capital, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Onde, numa audiência judicial, essa questão estava judicializada pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal, mas na última sexta-feira nós resolvemos, celebrou-se um acordo de uma vez por todas, em juízo, onde a Santa Antônia Energia irá aplicar 23 milhões de reais na revitalização do Parque da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. As obras começam só no próximo ano e a contratação das empresas será feita pelo próprio consórcio. É uma revitalização completa que vai ser acompanhada diretamente pela Prefeitura e isso é uma notícia que eu não poderia deixar de compartilhar com a população. Nós devemos iniciar os trabalhos após o primeiro trimestre do ano que vem. Eu acredito que vai pelos meses de abril e maio nós devemos estar iniciando esse trabalho. Na ocasião da aprovável última coletiva concedida pelo prefeito, ele ainda justificou as trocas feitas na Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte, pouco mais de dez dias após a nomeação do secretário Fábio Sartori, que passa de titular para adjunto, assumindo no lugar Carlos Costa. O secretário Fábio Sartori é um técnico, ele tem graduação em Engenharia de Transporte, mestrado, está concluindo doutorado na USP em transporte, enfim, ele é mais técnico. Então ele irá assumir toda essa parte, como adjunto, ele irá assumir toda essa parte técnica do nosso sistema aviário propriamente dito e o secretário adjunto passa a titular, ele vai cuidar dos aspectos operacionais e não dos aspectos técnicos.